você não é um desafio pra ele quando você for um desafio pra ele ele vai entender que eu preciso fazer um pouco mais de esforço não sei se você já ouviu falar isso também ficante eu conhecia, conversante eu não conhecia como fazer o conversante voltar a responder, sumiu do nada nem ler mensagem mais conversante esses textos eu criei textos que criam o momento, mantém o momento e recuperam o momento dentro da comunidade Boa de Papas elas podem ter acesso a isso aí, mas eu vou dar um texto, por exemplo vamos supor que esse cara do nada ele aparece e fala um oi sumida ou manda um emoji, qualquer coisa a mulher pode responder assim quem é? imagina que você chama uma mulher e a mulher responde, quem é? aí o cara, como assim quem é ela? é um cara alto, bonito, gente boa lindo, mas só que tem tanto tempo que ele sumiu que eu nem lembro muito como é que é o rosto dele ao mesmo tempo que eu tô quem é e dou um gelo naquele cara o cara nossa, ela se lembrou de mim, eu causei nele o que? o bliss point na culinária americana existe um termo que é um equilíbrio entre sal e açúcar que deixa você com vontade de comer mais aquela comida quando eu sou essa mulher que dá esse gelo no cara mas ao mesmo tempo eu acolho o cara ele se sente confortável ele se sente com vontade de se conectar mais com você você tá passando todas as receitas quando a mulher quiser te conquistar vai saber tudo vou ter que falar em voz alta botei a fala em voz alta vamos lá, esse aqui ó não, vou falar o nome que envolve divórcio vou segurar divorciado há um ano acho que ela tá contando pra homem? é uma mulher uma mulher falando de um cara ó divorciado há um ano diz que está focado na carreira mas que me adora é muito especial que nossos momentos juntos são muito especiais tem conexão mas o que fazer? ele tá divorciado há um ano é aquele papo de sempre tá focado na carreira mas gosta muito da mulher mas não quer assumir nada certo o que eu vejo ele quer continuar transando com você isso é fato ele te adora inclusive ele fala muito bem o que você quer ouvir o que acontece? ele pode ter o que você o que ele quer porém se ele merecer você não é um desafio pra ele quando você for um desafio pra ele ele vai entender que eu preciso fazer um pouco mais de esforço isso é verdade esse negócio de buscar o desafio é verdade mesmo mas também o difícil tem um limite tem um limite é o bliss point é o açúcar com sal o sal com açúcar caralho bebezinho você já tinha ouvido falar no bliss point? quer assistir essa live completa? todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil junto com aulas inéditas e transformadoras no primeiro link da descrição você faz a sua pré-inscrição e garante sua vaga com uma condição super especial 80% de desconto depois você me agradece viu?